Por que você faz? Você toma tal atitude? Por que você trabalha como teacher? Você está satisfeito trabalhando como teacher? São questionamentos para que você entenda todo o seu posicionamento em relação à sua profissão, ao seu desenvolvimento, às suas atitudes profissionais e pessoais. Porque o profissional acaba influenciando no pessoal e vice-versa. É claro que a gente separa os ambientes de trabalho, a gente separa algumas coisas, mas uma está dentro da outra, as coisas são interligadas. E quando eu comecei a trabalhar, foi algo assim, diferente e estranho ao mesmo tempo. Porque logo no primeiro momento que eu entrei na sala de aula, eu até lembro. Eu até lembro, se eu não me engano, era o segundo ano do ensino médio. Primeira turma que eu entrei na vida, era o segundo ano do ensino médio. Eu não tinha nada nas mãos, nenhum livro, nenhuma caneta. Not even a pen. Nenhuma caneta eu estava nas mãos. Que foi algo assim, de última hora. Fui para poder tentar uma vaga. Quando chegou lá, a pessoa que eu conseguia a vaga, a pessoa falou, Não, você já vai entrar para a sala agora. And then I was like, what? Yeah, so, tinha preparado nada, aula nada. Tinha livro, tinha nada. Só que eu sempre gostei muito do idioma, de falar e tudo. Então, quando eu comecei, quando eu entrei para a sala e vi aquele tanto de adolescente lá, eu falei, my goodness, ok. So, tentei agir naturalmente, right? E daí, eu já falei, o que eu vou fazer? Beleza. No meio do que, quando eu entrei na sala, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Tanto de adolescente, eles já ficaram surpresos. Você é uma pessoa nova, uma professora nova e tal. Ficaram surpresas. E eu falei assim, ok, gente, my name is Vanderlea, I'm here, I'm... And then, eles já ficaram assim, assustados. Porque eu comecei já falando inglês, né? Só que o meu inglês também não era tão bom não, tá, gente? Foi bem no início da faculdade. Então, não estavam lá essas coisas não, mas eu quis falar, eu falava, né? Então, já seguia falando inglês. Pelo menos o básico. Eu falei, why? Por que a surpresa? E eles falando que nunca tinha nenhuma professora, nunca falou inglês. Que nenhuma professora falava inglês na sala. E eu falei, uai, como assim? Não fala inglês, professor não fala inglês. Sou professora de inglês? É, porque era professora na época. Sim, mas não fala. Simplesmente passa ali matéria no quadro. Simplesmente pede para escrever e tal, as atividades e tudo. Mas não fala nada inglês. Eu não dei muita importância, né? Eu nem dei, assim, essa importância. Porque eu achei que é adolescente, você sabe, né? Eles também, tudo eles criticam. Então, não dei muita importância. Só que no decorrer da minha trajetória, da minha carreira, eu fui percebendo que realmente tem essa questão, né? De o professor não ser fluente no idioma. Professor que trabalha no ensino, na educação básica. Então, tanto quanto a pessoa quer aprender o inglês, ela vai para os cursinhos livres. E sempre quando chegam lá nos cursinhos, falam, ah, não, nunca estudei inglês. Aí, eu falo, mas você estudou inglês quantos anos na escola? Do sexto ano até o terceiro ano. Só que é tão assim, tão levado de qualquer maneira, que a pessoa pensa que ela nunca estudou o idioma. Ela tem essa concepção que ela não estuda, não dá importância. E depois, futuramente, é que ela vai buscar aí nos cursinhos livres. E vai investir, né? Vai pagar aí para poder estudar o idioma. Sendo que ela já estuda o idioma, estudou desde o sexto ano. Então, eu pensei, do sexto até o terceiro ano. Então, são muitos anos para a pessoa chegar na fase adulta e falar assim, ah, não, não estudei inglês. Ok, e por que que eu estou falando isso? Justamente porque como eu vou trazer para vocês os sete motivos de ser fluente no idioma, para você entender essa questão, para você começar a se questionar o porquê que você trabalha com o idioma. É por causa do dinheiro? Porque você acha que não tem outras oportunidades? Qual o motivo? O que te faz ir para as escolas todos os dias? Hoje não, né? Por quanto we are in a quarantine. A gente está aí na quarentena. Mas o que te faz você continuar ser English Teacher? Por que que você trabalha com o idioma? E quando eu comecei a me questionar sobre essas questões, tipo, porque assim, como eu falei para vocês, quando eu comecei a trabalhar com o idioma, eu nem era tão boa assim. Minhas aulas não eram tão boas, mas o fato de eu mostrar interesse, o fato de eu aplicar aquilo que eu sabia. Então, se eu sabia cumprimentar, falar algumas coisas. O que eu sabia em English, eu já falava. Entendeu? Então, o fato de eu usar aquilo que eu já sabia, causava interesse nos alunos. Por mais que não fosse assim, nossa, o nível de inglês era avançado. Não. Mas o básico que eu tinha, o que eu sabia, eu já aplicava nas aulas, já colocava lá em prática. Isso era um clima diferente em toda a escola, por toda a escola que eu passei.